Augusto, conta pra gente, o que um banco como o Itaú usa APIs de Telecom? A gente utiliza as APIs porque as APIs são uma forma que a gente encontrou de colocar o cliente no centro de tudo aquilo que a gente faz. Hoje a gente tem uma série de controles que a gente utiliza, que são através de sistemas. Muitos deles a gente faz requisições online, outros não. E a forma como o GSMA e o OpenGator conseguem expor as suas APIs nos ajuda a reduzir a tensão, a reduzir a fricção do onboarding de clientes. Ajuda também em vários controles comportamentais, antifraude. E isso nos ajuda, acelera a jornada, reduz a possibilidade de fraude e de fato traz o cliente para o centro da discussão de tecnologia. Fraude foi realmente um assunto destacado, que seria a primeira demanda de clientes de Telecom. Mas vocês conseguem enxergar que esse tipo de tecnologia possa ter outras aplicações? Perfeito. Fraude, sem dúvida, foi a nossa porta de entrada. Foi a primeira API que a gente adotou no banco. Mas hoje a gente já enxerga novas possibilidades de mudança de jornada, utilizando inclusive mais de uma API na mesma jornada. Existe a possibilidade, por exemplo, de a gente utilizar a API, que é onde a gente checa se o dono daquela linha realmente está registrado na operadora com aquela linha. A gente pode checar eventualmente se o cliente está no local que ele diz que ele está e eventualmente se ele mudou ou não de SIM card. Então a ideia é que começa por fraude, mas evolui para a questão de jornada e onboarding do cliente. Nessa questão de fraude, para quem está do lado do sistema financeiro, e isso é muito importante para validar transações, operações, cada vez mais pelo celular. O que vocês sentiram que mudou com esse tipo de coisa? Sem dúvida, para a gente melhorar a parte da eficiência, a gente conseguiu ter eficiência nas mudanças que a gente fez. E a gente conseguiu, em alguns casos, trocar uma leitura de uma base que não era real-time pela base da operadora que é a real-time. Então em termos de segurança, a gente consegue dizer que a gente melhorou em alguns quesitos o tempo de resposta eventualmente de algumas das APIs. Finalmente, Augusto, essa iniciativa que a gente tratou é dessa OpenGator, que é uma tentativa de padronizar APIs em diferentes operadoras. Isso faz diferença? Era mais difícil quando o mundo era cada um na sua própria API? Faz muita diferença. Antigamente, a gente via que cada operadora tinha uma iniciativa. A gente sabe que desde as redes 3G, as operadoras já poderiam estar disponibilizando recursos através de APIs, porque a tecnologia, de fato, evoluiu para isso. Só que cada uma trabalhando de forma separada, fica muito difícil padronizar. O papel do GSMA nesse quesito, como eles fizeram com o OpenRaming no passado, padronizando, criando um API Gateway único, DevOps Ready, para todas as empresas consumirem de forma rápida e contratual, agilizou demais o onboarding. É fato que as operadoras ainda têm um desafio de estar no mesmo pace no que tange ao rollout das APIs. Mas as que estão em produção, o fato de ser um padrão ajuda muito a acelerar a adoção da tecnologia. Acesse o nosso site www.sup.com.br Acesse o nosso site www.sup.com.br Acesse o nosso site www.sup.com.br